Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal Casa e Tal. Se ainda você não é inscrito nesse canal, convido a se inscrever, ativando o sininho para novas notificações. Não esqueça também de deixar o seu like. Gente, hoje nós vamos falar sobre essa maravilha aqui, que são as folhas da graviola. Sei que muita gente já sabe dos benefícios que essa folha nos proporciona. É uma folha muito poderosa para a nossa saúde, aliada da saúde essa folha é. Então, aqui nós temos as folhas frescas, que eu retirei ali da árvore e ela, a folha da graviola, ela contém cetogenina, que é um antitumoral. Então, ela atua sobre tumores. É muito aliada no tratamento de câncer, principalmente de mama, de pulmão, de próstata. Ela ajuda no combate às úlceras estomacais, gastritis e outras doenças de estômago. Ela previne a osteoporose. É um sedativo natural, por isso ela combate também a insônia. Vocês que têm problemas aí para dormir, então experimente usar as folhas da graviola. Ela também ajuda na cicatrização de feridas. Ela regula a pressão arterial, com isso ela diminui os riscos de doenças cardiovasculares, protege o seu coração. Controla também o diabetes, pois ela diminui a quantidade de açúcar no sangue e também é um aliado no aumento da imunidade. Contém substâncias e vitaminas que combatem aí várias doenças no organismo. Baixa o colesterol ruim, né? Ela combate o colesterol ruim. Então, é excelente a folha da graviola. Como preparar o chá da graviola, da folha da graviola? Sabendo, gente, que a fruta também é excelente, porém, a maior concentração de propriedades que ajudam nos tratamentos dessas doenças estão na folha, tá? Eu sempre, quando eu tiro assim da árvore, eu faço a higienização, né? Tem que lavar bastante embaixo da torneira, porque mesmo sendo tirada do pé, mas sempre tem poeira, algum bichinho pode ter caminhado, deixado alguma impureza e a gente tem que lavar muito bem. Elas podem ser usadas secas ou verdes, assim, frescas. Para secar, você lava bem lavada, seca e deixa assim no lugar arejado ou ao sol para que ela seque completamente. Então, você guarda um recipiente com tampa. E assim, in natura, você lava e já usa. Não pode ser guardado esse chá de um dia para o outro. Então, eu recomendo que você faça apenas 300 ml de chá por dia. Você vai tomar duas xícaras ao dia, pela manhã e pela noite, após as refeições. Eu pego assim, gente, três folhas. Desse tamanho aqui, ó. Tá vendo aí? Três folhinhas dessas, eu faço 300 ml de chá, né? No caso, eu fevo 300 ml de água. Aí, eu vou pinicar essas três folhas. Eu pinico bem miudinha ou assim, grosseiramente, jogo quando a água já está fervendo. Eu tenho aqui já um chá pronto. Ó, acabei de fazer esse chá. As folhas não devem ser fervidas, só é secas. Se você fizer o chá com a folha seca, você deve ferver um pouquinho. Ferve por um minuto e abafa. Mas, como as folhas estão verdes, eu faço assim. Deixo a água ferver. Quando ela começa a levantar a fervura, eu jogo as folhas picadas dentro, desligo o fogo e deixo abafado. Esse chá ainda tá quente. Então, é só aproveitar dessas propriedades. É um chá que não tem gosto quase nenhum, gente. É muito bom de tomar. Você pode tomar após o café da manhã e após a janta ou antes de dormir. Vai ajudar muito na sua saúde. Não é bom você exagerar, né? O recomendado é apenas duas tícaras por dia. Eu tomo 150ml pela manhã, 150ml pela manhã e 150ml pela noite. Aí a gente pode ir até no período de 30 dias, dar uma pausa. Aí volta a tomar novamente. Então, é isso aí. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Uma dica de saúde. Que você possa fazer bom proveito dessa maravilha aqui que é a folha da graviola. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.